Ai, ai, Natal, uma época tão legal, é presente, se reúne com a família, assistir Dinossauro Rei. E ai, pessoal, tudo bem? Espero que sim, e quem fala é o seu amigo Terry, o Tiranossauro, e Feliz Natal para todos vocês ai, pelo menos eu postei esse vídeo no Natal, porque quando eu gravei ele era... 2 de dezembro, mas tá, e como você pôde perceber, Dinossauro Rei teve seu especial de Natal, e até que foi bom, mas hoje vou analisar com meus olhos totalmente críticos, e vamos ver se ele foi tão bom assim. Mas primeiro já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada, então, vamos começar. Bom, o episódio já começa com o pai e a mãe de Max muito ansiosos, porque é Natal, mas eu não consigo entender a animação deles, porque eles só vão ficar sentados a noite inteira no sofá, comendo e conversando. Esse é o resumo do Natal. Mas Max e Rex não estão nada felizes porque é Natal, porque os pais dele vão ficar fazendo coisas estranhas e incomodando a noite inteira, mas adivinha quem aparece para incomodar mais? Sim, ela. Que fica enchendo o saco e incomodando, falando para os dois ficarem animados porque é Natal, e blá blá blá, enquanto Rod e Laura estão assistindo um replay de quando antes deles virem para casa do seu avô e estavam com seus pais. Os seus pais que nunca mais foram mencionados, nunca sabemos o que aconteceu com eles, exatamente. Esses pais. Mas aí as crianças se encontram com seu avô e tentam explicar o que está acontecendo, mas ele só acha que elas querem ir para mais uma missão em busca dos cartões. Sim, os cartões que ele não conseguiu buscar o anime inteiro, ele ainda quer buscar. Aham, então tá, esse mesmo. Mas aí, Ursula Zanda e Eddie se oferecem para ir na missão, mas o doutor diz que eles são uns bostas e nunca conseguem capturar os dinossauros, e aí eles mandam Rod e Laura levar o Terry e a Tanque. Após assaltarem a mãe do Max, eles devolvem o bolo para ela, fingindo que são outras pessoas, claro, e ela diz muito obrigado e pergunta se eles não querem ir para casa dela. Óbvio, sabendo que vai ter sede de Natal, que é Natal e vai ter comida, e até eu iria, né? Você aí quer passar as férias em um lugar, mas não sabe aonde. É porque você não viu o nosso novo parque, de dinossauros. Aqui o nosso parque tem 0% de erros, dinossauros mansinhos e tudo mais. Então venha para a terra dos dinossauros, um lugar feito para toda a sua família. Após chegarem na casa do Max, eles vão logo procurar os cartões, e falam que eles podem contar para a mãe dele, que aqueles carinhas ali são dinossauros, e que eles ficaram metade do anime batalhando com outros dinossauros. Enquanto o Dr. Z juntava seus livros, ele acaba encontrando ele, o Megalossauro. Quando ele era pequeno, até que ele era fofinho, mas aí quando ele cresceu, ele não é mais fofo. E como uma forma de castigo, o Dr. Z deixou ele dentro de um livro, em cima da sua estante, para ele pensar nas coisas bobas que ele fez. Viram papais e mamães? É assim que se faz. Voltando para a casa do Max, estava todo mundo muito feliz, comendo bolinho, rindo, aproveitando. E aí o Dr. Z percebe que eles estão em uma festa, e não mais na missão. Aí ele manda o urso, as Andried, pegarem o Megalossauro, e interferirem na missão. Lá na casa do Max, o dinossauro está comendo bolinho, coisa fofinha. E aí está na hora de abrir os presentes, oba! Cada um ganhou um livro, de acordo com o seu dinossauro, mas o Max ganhou um livro de matemática. E aí ele fica full pistola, e joga o livro na mãe dele. Eu sei, isso é muito errado, é uma bela lição de moral para você ganhar presente, sei lá, roupa. A diferença é que você não joga na cara dos seus familiares, mas você deve ficar muito pistola. Mas por favor, não fique pistola, roupa é importante. O Rod também fica muito pistola com o Max, parte para cima dele, e começa a falar um FC mó da hora. Mas aí os dois decidem ir embora, já que o Max fala que os dois são miseráveis e não tem paz. E aí a mãe do Max fica chocada, dizendo tipo, como você foi capaz de fazer isso, filho? Mas aí o UOU, o Porta Dinossauro sumiu, quem será que o levou? Já chama a gangue do Scooby-Doo para resolver esse mistério aí. Rod e o Aura roubam o Porta Dinossauro da Zoe, e eles saem correndo pelo meio da rua, falando coisas do tipo... Eu sou o Zé Bostola, eu sou ladrão no Rio de Janeiro. Ai, tem eles, Rod. Acho que eles querem brincar. Atarei, eu vou. Eles invocam os seus dinossauros, e aí começa a luta épica. Os dois ficam com o roupinho de Natal, e aí do nada eles ganham um buff. E nesse buff, sabe o que acontece? Eles lembram que tem cartão de movimento, e aí o As usa o MyFly e derrota Terry e Tank, um piscar de olhos. Mas aí vem os três patetas, e usam o Megalossauro, que é simplesmente incrível. Começa rolando uma briga muito épica, onde o Megalossauro usa sua chuva de meteoros, que é um 3D maravilhoso. Depois ele usa o lance 0G, que joga o As pra cima e derruba ele. Mas aí o Max usa o trovão bazooka e acaba com tudo. Nossa, uma briga muito boa. Durou uns 3 segundos. Aí a Gangue Alpha é derrotada, o time dele vai pra casa, e aí o episódio acaba com todo mundo feliz. Eba! Conclusões finais. O Natal com o Dinossauro Rei é muito bom, tirando o fato que eles desperdiçaram um dos melhores dinossauros secretos, que foi o Megalossauro. Mas na segunda temporada ele foi um pouco mais aproveitado, então compensa um pouquinho. A história é legal, os personagens aqui estão muito legais, as lutas aqui estão mais ou menos, tirando o fato que elas são muito curtas. Mas são boas, e esse é o final do episódio e também é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ganhem muitos presentes aí de Natal e também um Feliz Natal e te falou!